DIMINUIR 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 HÁBITO 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 HORROR 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 ENQUANTO 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 TALVÉS 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 DISCUTIR 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 Colina 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 Perceber 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 Em 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 Diminuir Diminuir Hábito Hábito Horror Horror Enquanto Talvez 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 Discutir Discutir Desenvolve 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 Colina Colina Perceber 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 Em Em Fluxo 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 Conquistar Mente 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 A A A A Tal 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 Manga 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 Cidir 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 Orgulhoso Justa 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 Fluxo Fluxo Conquistar Conquistar Mente Mente A A Tal Tal Manga Manga Decidir Decidir Repetir Repetir Orgulhoso Orgulhoso Justa Justa Respeito 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 Culpa Ansioso 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 Classificação 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 Senhor 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 Momento 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 Casamento 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 pressione 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 ou 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 fio 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 respeito respeito culpa culpa ansioso ansioso classificação classificação senhor senhor momento momento casamento casamento pressione pressione ou ou fio 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 prazo 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 examinar 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes apertar 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 cibonete 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 convidado 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 peso 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 espero 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 seu 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 corrigir 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 Examinar Duas vezes Duas vezes Apertar Apertar Cibonete Cibonete Convidado Convidado Peso Peso Espero Espero Seu Seu Corrigir Corrigir Fundo 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 Subir 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 Solo 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 Prigo 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 Edu Educar 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 Lama 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 Capitão 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 local 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 campo 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 público 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 fundo fundo subir subir solo solo perigo perigo educar educar lama lama capitão capitão local 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 campo campo público público acima 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 desenho animado 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 Aposta Menor 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 Lógico 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 Voz 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 Rico 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 Bastante 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 Poz 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 Que diz respeito Acima Acima Desenho animado Desenho animado Aposta Aposta Menor Menor Lógico Lógico Voz Voz Rico Bastante Bastante Pode Pode Que diz respeito Que diz respeito Semelhante 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 Amostra 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 Confundir 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 Surdo 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 Começar 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 Aparecer 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 Solitário 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 Despertar 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 Propósito 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 Surpresa 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 Semelhante Semelhante Amostra Amostra Confundir Confundir Surdo Surdo Começar Começar Aparecer Aparecer Solitário Solitário Despertar Despertar Propósito 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 Surpresa Surpresa Rios 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 Capaz. 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 Aze. 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 Salário. 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 Promessa. 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 Masculino. 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 Perder-se. 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 Segue. 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 Solgav. 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 Grande. 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 Reunçar. Reunçar. Capaz. Capaz. Asa. Asa. Salário. Salário. Promessa. 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 Masculino. Masculino. Perder-se. Perder-se. Segue. Segue. Solgav. Solgav. Grande. Grande. Segue. 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 Século Levantar 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 Adiante 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 Charme 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 Doença 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 Louco 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 Pista 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 Trovão 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 Relação 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 Dívida 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 Século Século Levantar Levantar Aviante Aviante Charme Charme Doença Doença Louco Louco Pista Pista Trovão Trovão Relação Relação Dívida 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 Concertar 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 Enterrar 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 Torsão 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 Torção Emprestar 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 Morango 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 Caridade 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 Poema Poema Coema Coema Corredor Coedad 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 aldeia sentido 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 consertar consertar enterrar enterrar torção torção empestar empestar morango morango caridade caridade poema poema corredor corredor aldeia aldeia sentido sentido animado 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 juiz 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 comédia um negocio um negocio um negocio um negocio aplique 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 remédio 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 Universidade 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 Recuperar 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 Relativo 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 Dobra 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 Animado Animado Juiz Juiz Média Média Negócio Um Negócio Aplique Aplique Remédio Remédio Universidade 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 Recuperar 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 Relativo 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 Dobra рем ошben Dobra Maneira 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 Até Limora 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 Demora Rabo 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 Cintura 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 Reparar 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 Preparar 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 Pekoc 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 Entrada 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 Sombra 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 Maneira Maneira Até 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 Demora Demora Rabo Rabo Cintura 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 Reparar 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 Preparar 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 Facto Etaque Conversação 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 Vizinho 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 Rocha 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 Bocejar 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 Comércio 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 Concurso 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 Honra Honra Ataque 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 Conversação 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 Vizinho 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 Rocha 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 Bocejar 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 Comércio 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 Concurso Concurso Física 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 Cripintairo 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 Carpinteiro Habilidade 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 Área 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 Juventuz 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 Comunidade 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 Dificilmente 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 Espaço 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 Apesar 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 Mordida 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 Física Física Carpinteiro Carpinteiro Habilidade Habilidade Área 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 Juventude Juventude Comunidade 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 Mordida Mordida União 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 Suceder 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 Especialmente 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 PEL 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 VÁSICUM 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 TRAVALHO 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 ÂNGULO 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 RÁPIDO 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 O suficiente O suficiente Travesseiro 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 União União Suceder Suceder Especialmente Especialmente Pele Pele Básico Básico Trabalho Trabalho Ângulo Ângulo Rápido Rápido O suficiente O suficiente Travesseiro Travesseiro Grosso 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 Falhou 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 Cérebro 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 Capítulo 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 Deserto 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 Fundição 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 Elétrico 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 Taxa 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 Resultado 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 Ladra-o 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 Ladra-o. Ladra-o. Grosso. Grosso. Falhou. Falhou. Cérebro. Cérebro. Capítulo. Capítulo. Deserto. Deserto. Fundição. Fundição. Elétricum. Elétricum. Taxa. Taxa. Resultado. Resultado. Ladra-o. Ladra-o. Obedecer. 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 Servir. 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 Aluno. 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 Acidente. 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 Complicado. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. De baixo. De baixo. De baixo. De baixo. Altura 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 Inseto 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 Estrutura 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 Obedecer Obedecer Servir Servir Aluno Aluno Acidente 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 Complicado Complicado De fato De fato Debaixo Debaixo Altura Altura Inseto Inseto Estrutura 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 Costumeiro 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 Tarefa 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 Duzia A Duzia 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 Uniform 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 uniforme dentro 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 truque 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 companheiro 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 real 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 ansioso 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 verdade costumeiro costumeiro tarefa dúzia 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 uniforme uniforme dentro 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 truque 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 companheiro 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 l 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 ansioso verdade verdade dobrar 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 empresa 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 ordem 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 exército 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Grau 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 Igual 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 Picante 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 Aceitar 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 Providenciar 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 Dobrar Dobrar Empresa Empresa Ordem 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 Exército 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 Muito Muito Pequeno Grau 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 Igual Igual Pequeno 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 Significar 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 Riqueza 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 Couchão 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 Ferro 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 Elogiu 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 Juntz 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 Trimestre 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 Recioso 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 Estranho 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 Acho 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 Significar 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 Riqueza 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 Couchão 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 Ferro 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 Elogiu 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 Juntz 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 Trimestre 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 Recioso 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 Estranho Estranho Archo 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 Preço 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 Subprressum Limitado Übergamente Alguém Couchou Preço Arrumado 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 Vários 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 Batalha 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 Cru 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 Precida 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 Forno 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 Amplo 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 Dividir 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 Anjo 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 Preço Preço Arrumado Arrumado Vários Vários Batalha Batalha Cru Cru Possível Forno Forno Amplo Amplo Dividir Dividir Anjo Anjo Objetivo 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 Depressivo 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 Conduvido Conduzir 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 Trigo Trigo Vermelho 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 Cebola 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 Conjunto 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 Início 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 De várias De várias De várias De várias Com 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 Objetivo 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 Depressivo Depressivo Conduzir Conduzir Trigo Trigo Vermelho Vermelho Cebola 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 Conjunto 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 Início 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 Com 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 Nível 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 La 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 Brilho 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 Em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita lacuna 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 resposta 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar Em outro lugar, escriturário, 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 escriturário. Júnior, Júnior. Júnior, Júnior. Crisão, 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 Crisão. Crisão, Nível, Nível. Lá. Lá. Brilho. Brilho. Em linha Rita. Em linha Rita. Lá. 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 Em outro lugar, escriturário, 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 Júnior, Júnior, Visão, Visão. Importante. 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 Tempestade. 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 Prática. 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 Salve. 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 Ninho. 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 Hospedeiro. 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 Grosseiro. 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 Poder. 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 Explicar. 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 Salve. Salto 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 Importante Importante Tempestade Tempestade Prática Prática Salve Salve Ninho Ninho Hospedeiro Grosseiro 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 Poder Poder Explicar Explicar Salto Salto Descobrir 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 Militares 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 Proveja 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 Movimento 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 Mobília 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 Lixo 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 Ganho 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 Sólido 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 Falso 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 Montanha 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 Descobrir Descobrir Militares Militares Proveja Proveja Movimento Movimento Mobília Mobília Lixo Lixo Ganho Ganho Solido Solido Falso Falso Montanha Montanha Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Antigo 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 Comprimido 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 A principal A principal A principal A principal Ativo 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 Ilha 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 Necessário 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 Abaixo 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 Sentindo-me 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 Março 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 Assim sendo Assim sendo Antigo Antigo Comprimido Comprimido A principal A principal Ativo Ativo Ilha Ilha Necessário Necessário Abaixo Abaixo Sentindo-me Sentindo-me Março Março Ilementar 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 Tribunal 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 Legal 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 Educado 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Comunicar 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 Interesse 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 Desenso 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 Cidadão 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 Gritar 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 Elementares Elementares Tribunal Tribunal Legal Legal Educado Educado Em vez Em vez Comunicar Comunicar Interesse Interesse Desenso Desenso Cidadão 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 Gritar 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 Bate 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 Papo Bate Bate Papo Bate Papo Adulto 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 Vela 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 Derroten Sociedad 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 Provista 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 Quadra 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 Romântico 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 Alarme 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 Anunciar 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 Bate-papo Bate-papo Adulto 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 Vela 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 Derrota 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 Sociedade 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 Provista 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 Quadra 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 Romântico 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 Alarme 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 Anunciar 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 Abençoe 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 Feliz Imagina 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 Padronizar 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Proteger 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 Reclamar 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 Inteligente 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 Experiência 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 lançar abençoe feliz imagina padronizar padronizar a futuro a futuro proteger proteger reclamar reclamar inteligente inteligente experiência experiência lançar lançar criou 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 arma 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 especial 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 GESTO 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 TESOURO 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 PÓLO 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM FAZ 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 PLANETA 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 ACORDADO 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 Arma Especial Especial Gesto Gesto Tesouro Tesouro Polo Polo Lidar com Lidar com Faz Faz Planeta Planeta Acordado Acordado Librar 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 Concha 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 Fócu 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 Fronteira Fronteira Efrontaira 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 Ferramenta A certainly a Ferramenta Ferramenta Solto 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 Difícil 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 Vista 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 Troca 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 Oceano 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 Liberar Liberar Concha Concha Foco Foco Fronteira 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 Ferramenta Ferramenta Solto Solto Vesco Difícil Mas Clube Difícil 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 Vista Ok Difícil Oceano Dor 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 Temperatura 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 Solta 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 Produzir 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 Tiro 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Escopo 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 Respiração 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 personalizadas 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 adicionar 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 Adicionar. Dor. Dor. Temperatura. Temperatura. Solta. Solta. Produzir. Produzir. Tiro. Tiro. Que vale a pena? Que vale a pena? Escopo. Escopo. Respiração. Respiração. Personalizadas. Personalizadas. Adicionar. Adicionar. Tampa. 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 Vetida. Vetida. Batida. Batida. Documento. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Queimar. 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 Operar. 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 Operar Esforço 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 Perfeito 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 Honesto 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 Nomear 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 Tampa Tampa Batida Batida Documento 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 Além disso Além disso Queimar Queimar Operar 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 Esforço Esforço Perfeito 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 Honesto 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 Nomear 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 Impression 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 Talento 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 Silêncio Admitem 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 Medio 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 Efeito 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 Expresar 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 Tender 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 Maravilha 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 Impressionar 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 Talento Talento Silêncio Silêncio Admitem 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 Médio 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 Efeito Efeito Certo 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 Maravilha. Difundido. 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 Segue. 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 Solteiro. 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 Maçante. 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 Guia. 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 Morto. 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 Contato. 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 Gigante. 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 Fiume. 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 Maconha. 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 Difundido. Difundido. Segue. Cégu. Seteiro. Cégui. Solteiro. Solteiro. Máçante. Massante. Guia Guia Morto Morto Contato Contato Gigante Gigante Filme Filme Maconha Maconha Roubar 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 Chão 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 Tretar 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 Repolho 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 Certo 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 Caloroso 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 Personagem Personagem Por Personagem Por Personagem Cruz 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 Registro 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 Redação 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 Roubar Roubar Chão Chão Tratar Tratar Repolho Repolho Certo Certo Quiloroso Quiloroso Personagem Personagem Cruz Cruz Registro 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 Redação 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 Prémio 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 Continuar 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 Tecnologia 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 Mastigas 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 Em voz alta, em voz alta, em voz alta, põe, 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 unha. Unha, 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 vaso, 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 vaso. Cansado, cansado, cansado. Prémio, prémio. Continuar, continuar. Querida, querida. Tecnologia, tecnologia. Mastigar, mastigar. Em voz alta, em voz alta, em voz alta, põe, 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 põe Vaso Cansado Cansado Já 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 Lei 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 Multidão 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 Cancelar 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 Dúvida 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Deslizar 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 Nenhum 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 Trilho 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 Machucar 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 Já Já Lei Lei Multidão Multidão Cancelar Cancelar Dúvida Dúvida Algum lugar Algum lugar Deslizar Deslizar Nenhum Nenhum Trilho Trilho Machucar Machucar Multiplicar 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 Droga 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 Região 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 Nunca 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 Senhor 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 Remover 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 Onze 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 Sentir 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 Coragem 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 Palácio 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 Multiplicar 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 Amor Região Razão Re turned Celso Relativo Precisios reports Remover Onde Sentir Coragem Coragem Palácio Palácio Crescer 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 Parece Parece Amgrontar 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Rota 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 Graduado 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 Diligente 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 Reduzir 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 Propriedade 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 Escravo 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 Crescer 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 Um milhão. Rota. Rota. Graduado. Graduado. Diligente. Diligente. Reduzir. Reduzir. Propriedade. Propriedade. Escravo. Escravo. Peça. 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 Golpe. 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 Castelo. 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 Estômago. 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 Pedir ampustado. Pedir ampustado. Pedir ampustado. Pedir ampustado. Quadro Armação Partida 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 Todo 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 Preguiçoso 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 Netureza 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 Pesa Pesa Golpe Golpe Castelo Castelo Estômago Estômago Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Quadro Armação Quadro Armação Partida Partida Todo 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 Preguiçoso Preguiçoso Natureza Natureza Cheveiro 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 Estúpido 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 Exercício 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Cultura 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 Inferno 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 Superfície 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 Lindo 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 Frase 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 Meio Ambiente 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 Cheveiro 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 Estúpido Estúpido. Estúpido. Exercício. Exercício. Com um ouro. Com um ouro. Cultura. Cultura. Inferno. Inferno. Superfície. Superfície. Lindo. Lindo. Frase. Frase. Meio ambiente. Meio ambiente. Língua. 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 Tosse. 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 Diferente. 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 Alma. 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 Erro. 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 Templo. 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 Embrudo. 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 Embrulho Trabalhos 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 Desapontado 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 Língua Língua Tosse Tosse Diferente Diferente Alma Alma Erro Erro Calor Calor Templo Templo Embrulho Embrulho Trabalhos Trabalhos Desapontado 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 Semente 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 Marinha 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 Experimentar 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 Imposto 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 Falta 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 Lavandaria 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 Rais 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 Piloto 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 Adolescente 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 Luta 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 Cemento Cemento Marinha 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 Experimentar Experimentar Imposto Imposto Falta 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 Lavandaria Lavandaria Rais Rais Piloto 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 Adolescente Adolescente Luta Luta Escalar 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 Nós 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 Minguem 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 Costa 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 Importam 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 Alvorcer 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 Desafio 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 Adormecido 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 Pertencer 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 Pauzinho 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 Escalar Escalar Nós Nós Ninguém Ninguém Costa 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 Importam Importam Alvorcer Alvorcer Desafio 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 Adormecido 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 Pauzinho 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 Quanto Quanto Excelente 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 Marca 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 Carregar 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 Faculdade 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 Em vez de 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 Possivelmente 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 História 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 Através 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 Gramática Gramática Quando Excelente Excelente Marca Marca Carregar Carregar Faculdade Faculdade Em vez de Em vez de Possivelmente Possivelmente História História Através 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 Retorna 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 Guerra 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 Amizade 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 Clima 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 Excavação 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 Areia 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 Exemplo 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 Sofra 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 Vantagem 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 Solgade 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 Retorna Retorna Guerra Guerra Amizade 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 Clima Clima Excavação 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 Areia 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 Exemplo 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 Exemplar Exemplo Exemplar Exemplo Transmissão Arco 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 Lista Vista 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 Problema 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 Aceita 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 Atrás 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 Diário 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 Balanço 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 Equilibrar 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 Evitar 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 Transmissão Transmissão Arco Arco Vista Vista Problema Problema Aceita Aceita Atrás Atrás Diário Diário Balanço Equilibrar 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 Evitar Evitar Perdoar 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 Confortável Célula 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Valor 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 Muito 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 Nação 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 Jornal Devo 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 Confortável 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 Célula 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 Em dobro Em dobro Comfortável 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 Jornal Devo Devo Consultório Consultório Sair 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 Inmigo 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 Culpado 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 Jorreia Jorreia Culpado Comparcer, comparecer, comparecer, curioso, 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 liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Informares, 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 informares. Folha 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 Farinha 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 Sair Sair Inimigo Inimigo Culpado Culpado Coalharia 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 Curioso Curioso Liberdade 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 Informares 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 Colutores Ro gone Morro Coalharia Bros Seis Está mais . Mas são as outras formas. Sem confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Forma 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 Conectar 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 Relaxar 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 Funcionários Funcionários Aventura 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 Plano 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 Névoa 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 Entre 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 Sem Sem Confiar em Confiar em Forma Forma Conectar Conectar Relaxar Relaxar Funcionários Funcionários Aventura 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 Plano Plano Névoa Névoa Entre Entre Tímido 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 Campanha 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 Ainda 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 Po 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 Agulha 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 Viagem 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 Melhores 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 Região 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 Pouco 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 Médico 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 Tímido Tímido Campanha Campanha Ainda Ainda Pó Pó Agulha 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 Viagem Viagem Melhores Melhores Região Região Pouco Pouco Médico Médico Médico